Música Todos nós temos inúmeras pendências na nossa vida, as mais variadas possíveis. Tem pessoas que não têm dificuldade em perdoar, pessoa que guarda rancor no coração, pessoa às vezes que chega a ter ódio, desamor e outras coisas mais. Na verdade, é como quando vem uma enchente, uma enxurrada e a rua está suja, lixo, papel, vem aquela água e limpa tudo. É a mesma sugestão que eu faço a você no dia de hoje, para que você permita que a água que vem do trono de Deus possa purificar, limpar, restaurar a sua vida. Quando nós vamos ao profeta Ezequiel, no capítulo 47, a partir do verso 8, ele diz assim, Então ele me disse, uma visão que Deus deu ao profeta, a galera estava em Israel, vivendo no cativeiro babilônico. Diz assim, e esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o mar morto. Quando entra neste mar morto, ele faz com que a água salgada do mar vire água doce. E em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do mar morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. É por isso que Jesus, em João 4, conversando com a mulher samaritana, disse, Eu sou a água da vida. Aquele que beber jamais estará sede. Permita que Jesus tenha lugar na sua vida, porque só ele, somente ele, vai conseguir tirar coisas difíceis que a vida plantou no seu coração. Talvez você seja tal qual o mar morto. Mas Jesus está aqui para trazer vida à sua vida. Que Deus te abençoe. Ó, vê se você curte o canal, pense, dá um joinha e compartilha com seus amigos. Tchau, tchau.